Glória a Deus, aleluia, como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, eu acredito que todos vocês que estão aqui nesta noite já tiveram a oportunidade de ver por fotos ou pela internet ou nos jornais a condição que fica uma terra quando ela sente a ausência da água, a ausência da chuva e a gente pode perceber que um lugar que antes era florido, tinha frutos, tinha animais, tinha famílias, outrora era assim, bonito, colorido, mas quando falta a água, quando a seca chega até aquele lugar, tudo morre, as cores se vão, a vida se vai e quantas vezes na nossa vida a gente também não passa por fases assim, de sequidão, de morte, quantas vezes a gente não tem vontade de desistir porque a gente não consegue nem sentir o cheiro da chuva, está tudo tão seco que a gente não consegue ter esperança, mas nessa noite eu creio que tem chuva de graça sobre nós, amém tem chuva de graça sobre nós, eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas o orvalho ele desce durante a noite, não importa quão escura a noite seja, o orvalho está lá levando renovo, levando vida, eu não sei se você está vivendo a fase mais escura da sua vida, mas dizer, erga as tuas mãos, tem orvalho do céu sobre nós, amém, então ore junto conosco nessa noite, pedindo que a chuva dele desça sobre nós, aleluia és tudo o que tenho e o meu coração te desejar és tudo o que tenho e o meu coração te desejar como o sol na alvorada, espero por ti, meu amado e como chuva em terra seca, oh vem sobre mim, inunda-me com tua presença, enche-me até transbordar és tudo o que tenho e o meu coração te desejar és tudo o que tenho e o meu coração te desejar éaya hum oh 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 Tu és a minha porção Minha força e proteção O abrigo sempre presente Não há nada além de Ti Meu amigo e conselheiro Meu escudo e meu pastor Pra Ti eu corro A Ti me rendo Como chuva em terra seca Vem sobre mim Inunda-me com Tua presença Que tenho E o meu coração Te desejo Te desejo Meu Senhor Te desejo 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 Te desejo